Quer obter caixas lucrativas de CSGO? Visite realtv.store, abra as caixas e ganhe as skins dos seus sonhos. Use o código na descrição do vídeo para bônus de depósito. E a equipe brasileira amarelo da Fúria vem com o Drop, vem com o Yuri, Arte, Cacerato e ele, Seipnapa! Aêêê! Cadê, cadê o grito da torcida? Cadê os emotes da Fúria? Falou dele, está aí, toma esse tapa de P2000. Na sua cara com o FIG, a C4 chegou no bombe da B, vai ser colocada no solo, set-up de retake da equipe brasileira, trabalha aqui pela região das salas de tropeus, o goiabinho é sendo eliminado, Bleme F traz de volta. Nossa, o Bleve agora pega o Arte ali na passagem, na descida da rampa, o Drop também já leva a HS. Esse pixel do Glaive é muito forte É um pixel que só aparece O cucurusco do jogador Aí o Blame F vem aqui Sorrateiro Trocar tiro com os brasileiros Três eliminações ali na conta do safe Mas já dentro do round Tem Yuri e quem é que tá com ele ali? É o Art que tá com ele marcando ali É... O Art caiu aqui na região da Dodors Trouxe de volta o Yuri Passagem pra B acontecendo de novo pela Astralis Jogo mais cadenciado Eles fazem menção De que vão partir pro Bombe da B Mas na volta aqui já vão pra cima do drop Que tá ali pela A no metal Jogadores entrando na casinha O drop continua cravado por aqui Eliminado pelo Far League C4 avança pro Bombe Site da A Molotov pra evitar a subida dos jogadores Pelo Duto 3x0 a Astralis 3x0 pro equipe da Astralis E o Cacerato não fez uma boa leitura Pelo menos da... Entido É... E o Bombe Site da A É... Bem que agora eles vão atacar o Bombe da A E vão conseguir fazer a entrada inicialmente O C4 segurou o Glade Tendo disparo Pega mais um jogador Vai pro terceiro Far League traz de volta Tem passagem ali acima do Tass Também com eliminação pra cima Dos Ipex Far League de volta Trouxe de volta duas vezes Cacerato dentro do Bombe Olha, o Cacerato Ele tá num posturamento complicado Levou a melhora ainda pra cima do Far League A C4 vai sendo colocada no solo O Arte tá saindo do Duto Toma Afanso Yuri Não funciona também Round de rápido Cachorrada das Tralis Que vai dar errado Olha o Glade aí Round de rápido das Tralis aqui O drop pegou primeiro O Cacerato finaliza também os Ipex E assim Esse mapa aqui Normalmente o Config tem boas atuações A gente já vê aí Por vezes o Config nessa NUC É um jogador que Costuma trabalhar bem O Yuri aqui avança e pega o Far League Dois vivos apenas Tem aqui da passagem pra B Trabalha de uma maneira mais Sólida dentro dos Bombe Sites Porque sim Eles vão querer fazer alguma coisa No sentido de Pelo menos colocar C4 no solo E aí A equipe brasileira Ah Ficou pá né Configue E aí a equipe brasileira Pode levar vantagem em cima disso Único vilblame F Eliminado 5 a 2 E o Arte aqui Já vê o primeiro jogador Toma disparos Eliminado pelo Glade Agora a passagem é rápida Os jogadores já estão dentro do Bombe C4 vai sendo colocada no solo Disparos por aqui pra cima do safe Ele tira a cara Inicialmente Enquanto isso Lá no lustre do castelo Olha se isso aí é luz Se isso aí é um Lurker Eu sou um Cometa Harley Desculpa Alô Lia Não Não dá Não dá Isso aí Ela vai Não é possível Não é possível Que joguinho Esquisito esse do Blame F Pra não falar outra coisa HE aqui pra cima dos Ipex Tem movimentação Eliminação Dupla dele pra cima De safe Yuri O Figue tá tão confiante Que ele já tomou ali Né Os danos Saiu do confronto Foi embora É foi embora Vai jogar Mas recuado Do Blame aqui caiu Diante ao Yuri O Art continua avançado Com o Yuri recuando Aí essa marcação do Art Aqui fica legal Porque o jogador Yuri Recuou Então tem Um ganho De espaço aqui Feito com dois jogadores Um de cada lado Por esse setor do fora Na abertura Leva o melhor do Art Leva o Art Leva melhor o Art Leva o Art Esse é o Goiabinha Que eu conheço Aqui Cinco contra dois Zipex e Blame F Sobrando Contra cinco jogadores Agora é só Segurar Deixar o tempo passar E deixar A Astralis Partir pro jogo Jogador marcando Pelo circuito Segura ali A movimentação A equipe da Astralis Ainda esperando Olha como a Astralis joga A Astralis fica parada Sebe que os jogadores Da fúria Hora ou outra Vão tentar buscar Informação Já tem a ciência disso Olha aí Foi visto ali Também com esse spray Maravilhoso aí Eu iria atrás de aqui Bom Aqui o que mudou Está ganhando o Astralis Tudo bem Mas Esse spray aí O que mudou Pra equipe brasileira A marcação Né A leitura São sempre dois jogadores Na parte do fora Agora O jogador da Astralis A abertura Pra cima do drop Ele pega o abate Pra cima do primeiro Só pela eliminação O safe traz de volta Fecha aqui pelo metal Tem jogador nas costas dele Três contra dois A C4 Passando por ali Sendo colocada no solo Pelo jogador da equipe da Astralis O arte pegou pelo Blame F Passagem feita De volta ali Pro terra O safe Viu o jogador Voltando pro terra Sabe que tem um adversário Por ali Acima da casinha Tem marcação também Abertura de pixel aqui O safe pega o primeiro Vai pra cima Segundo também No disparo Ou não Acho que é sim Bem passagem Não Desceu pro Duto Todo mundo Ah não Ele acertou A C4 Bom Tudo bem Tudo bem Os Ipex ali Fazendo a segurança De setor A C4 Vai sendo colocada No solo Molotov com smoke Apagada Pra região do Duto Cacerato avançou O safe pega o primeiro Parte pra cima Mais dois eliminados Traz de volta Ainda os Ipex Pra cima do primeiro jogador O Glaive Segurando aqui a marcação O Cacerato Vai voltando por ali A C4 Agora que vai sendo colocada No solo Viu o jogador Da equipe da Astralis O brasileiro Troca tiros O config pega o Yuri Aqui na região do Duto O Glaive permanece vivo Ainda no 2v2 Aqui Olha o round Ficou esquisito De repente Ficou muito esquisito O round O safe leva o melhor Pra cima do primeiro Tira a cara do confronto Dois contra um Agora é só trabalhar aqui Isso É só trabalhar O strafe Pra cima do adversário O safe foi eliminado Que isso Pegou ali o safe Tenta dar os disparos Faz a vista ali Do jogador Não vai defusar ainda direto Tenta o Cacerato Chamar atenção Parte pra um V1 Sabe que o jogador Não tá defusando Clica de novo Vai embora o config 10x6 por aqui Vamos aí Fúria Vamos aí 10x6 No caso da fúria Os demais jogadores Não tinham sequer Contra nenhuma Aqui ainda vem Com o round mais forçado Os vpex leva o primeiro Jogador Tira a cara do confronto Agora a abertura Feita pelo config Pra cima de Cacerato E drop Também eliminado O Yuri Aí ficou difícil Pro safe 5 contra 1 Azedou Agora pelo Fardeg Inclusive Então fica assim Tem muito É não Se bem que o Fardeg Agora tá fazendo a boa Que beleza Fardeg Você tem uma WP mesmo Que pressão Voltou ali o Fardeg Pra tentar o disparo Agora Olha Finalmente Ele usou a WP Que ele tem Que beleza Eliminação dupla Eliminação dupla do safe Pra cima de Fardeg E Zipex Yuri pego de lado Aqui com a C4 3 contra 2 O safe Ainda avançado Por ali O jogador Que tava pelo terra Agora Tá tentando buscar Informação O safe 14 a 0 No próximo mapa Partiu ali No mapa Ele tenta trazer De volta a série É Tá na hora De pensar já No próximo mapa Porque aqui Onde mais é econômico Se conseguir o plant Dá bom Será? É Onde mais é econômico Não Tá na Só que foi um forçado É Mas é o Losbonos Também né Pelo Losbonos Que eles tem Eles compram Aí Esse smoke Agora Machuca Flashbang Recupera um armamento Ali O jogador brasileiro Que isso Os Zipex Caiu no bombo E foi Pego ali Pelo safe Na troca Feita o Yuri E traz de volta Pra cima dos Zipex Parte pra cima O parte Levou alguns tiros Por ali Se reposiciona O Cacerato Coleta aquela K47 Na abertura Foi pego o primeiro brasileiro Tenta trazer de volta E pega o Cacerato Eliminação Smoke ali Na frente Da região do Bruto Na abertura O Cacerato Leva o Glaive Tem mais jogadores Chegando por ali São dois vivos Por parte da equipe Da Astralis Um deles O Blame F Já tá indo Pra base Eu não sei É não Ele tá avançando pelo fora Ele tentando pegar Talvez em formação A C4 vai ser colocada No solo 15x8 Por aqui E avanço rápido Agora Pro bom site Da Passando ali O Cacerato Pego pelo config Tem marcação ainda Pelo metal Vindo de mais jogadores brasileiros O config Continua pelo duque falso Agora Tentos disparos Ali pra cima Dos jogadores brasileiros E vai acertando Olha aí Pegou o arte Também no meio Da smoke HE Belíssima Feita agora Pelo jogador Da equipe da Astralis Cinco contra três Agora um round Mais complicado Com desvantagem numérica O C4 tem uma WP Nas mãos Ver como é que vai atuar Aqui nessa sequência A equipe brasileira O config trocou de arma Aquela M4A1 dele Já não tinha mais munição Ele avança aqui Pra próxima A smoke Descendo o duto Marcação feita também Ali Os jogadores Ainda na tentativa De ganhar espaço A equipe brasileira Mas olha Partir pra essa situação De jogo aqui Vai ser difícil É bom Obrigado Zipex Agora o safe Pega o primeiro Vai partindo Pro bombe O jogador Config Na descida Pra B O Playmf Tá do lado Da smoke Tem dois jogadores Brasileiros Descendo Enquanto o Yuri Segura ainda Atrás desse smoke Esperando talvez Uma rotação São 37 segundos Troca tiros por lá Jogadores brasileiros Config leva o primeiro Safe vai fazendo abertura Não consegue disparar Molotov A abertura de pixel Os dois eliminados 1 a 0 Astralis na série 1 a 0 Astralis na série Bom Estamos de volta Senhoras e senhores Fúria contra Astralis No mapa de escolha nosso Já sofremos Três eliminações Amarelo É Três eliminações A quarta Agora acontecendo E o Yuri Ainda traz de volta Pra cima também Ali do Glaive E Astralis Que fez aqui Um round pistol Diferente Do que a gente Tá acostumado Olha aí Olha como eles Olha como eles São rápidos Amarelo Já tem um jogador No L Que é o Config E um embaixo No Rato Que é o Blame F Astralis Tradicionalmente Faz esse tipo De marcação A gente vê Por vezes Isso acontecendo E pra equipe brasileira Aqui é tentar Ganhar espaço Nessa progressão De repente Tentar punir Esse tipo de avanço Da equipe Da Astralis Jogar no erro Do adversário O que a gente Vem vendo Acontecer Bastante dentro Do counter-strike Não sei se pode ser Uma tendência nova É a equipe terrorista Se aproveitar Dos erros CTs Não tá acontecendo Muita tática De trabalho CT com marcação Mais alta Em diversos mapas Inclusive esse aqui Muito mais do que Nos outros Dá pra equipe TR Se aproveitar Desses erros Viu o jogador Tirou a cara O Gleiv Também recuou Sua marcação Agora o Farley Que avança Com um de vida Farley Que você vai avançar Ah tá Vai dar estreito Só o Blame F Agora finaliza o dele O safe traz de volta Ganha espaço Pela liga Tem jogador chegando Pela jungle Por ali Ele vai fazendo Abertura Nossa Ele viu o jogador Saindo Aí também Vou te falar um negócio O timing é cruel Só que aí Ficou bom pro safe Ele avançou Pegou eliminação Também pra cima dos Ipex Na base CT Tem dois jogadores Marcando A C4 Fica passando ali Vai passando pela caverna Pra ser colocada No solo De maneira fechada Vem o plantio de C4 Acontecendo Agora por parte Da equipe da Fúria Consegue no time O safe pega o config Sozinho agora O Blame F Partindo pra cima É um 3 contra 1 Ele tá ali na base CT Espera A jogada da equipe brasileira Que por sua vez Não dá a cara Espera a movimentação Do jogador da equipe Das tralhas Na abertura O safe viu Nossa Pegou ali O safe O jogador Blame F Parte pro round Vai ganhando espaço Dentro do mapa Tem agora uma flash Vindo ali do palácio Pra chamar atenção O jogador Blame F Fica preso dentro do bom Pela caixa de fogo Se movimentando Buscando jogadores Não acha ninguém Agora vai tirar a cara Do confronto Pega o segundo Dentro dos disparos Eliminado 5 a 2 Por aqui Tem como A gente saber O que se passa Dentro No particular da equipe Por aqui o Fardig Pega a eliminação Por cima do Cacerato Deixando a vantagem A equipe das tralhas Avança o drop Por aqui Elimina os HS por HS E a Kalev Boa vantagem Agora O Kalev Tá avançando Pelo rato A equipe das tralhas Tá jogando muito solta Napa Tá gostando da partida Tá confiante demais A equipe das tralhas Olha o que vai aprontar O Kalev Ele acertou ali O safe Sabe jogador brasileiro Tem gente por ali Ele pega o primeiro Cara Sequência Dentro do bomb Tem jogador avançado O Fardig Vai chegando por ali O problema todo É como é que vai passar Com essa C4 Passou Passou Porque o Fardig Deu espaço Obrigado Fardig Ai Mas aí o drop Deu espaço Aí Agora o drop Só precisava Ficar parado Napa Abertura ali Do Fardig Obrigado Fardig Config De volta Dois jogadores Naquele setor O drop Tá ali Pra fazer a abertura Fica cego Primeiro Troca tiros Vê as pernas Do adversário Dá os disparos Pra ali O jogador brasileiro O drop Pega a eliminação Acabou Beleza O safe Chegou ali Pra contenção Sabiam que o Fardig Tava por ali Porque ele disparou Com a WP Então ele se Ele vendeu Sua posição ali Pro jogadores brasileiros O safe Pega o Cleve Também Agora na sequência Vai deixando Armas ali Pelo caminho No rastro De destruição Que a equipe da Fúria Causou aqui Pela região do rato Olha um 5V Aliás 4V2 Acharam O AWP Que é o config Que tá marcando Era um setup De double walk Inclusive Pra equipe Das tralhas Agora na abertura O config Tenta buscar Jogo por aqui Dá o disparo Mas não elimina O Zipex Chegou no bombsite Dá Tem que tomar cuidado Com ele Tá fazendo abertura Pega o primeiro Fica ali Na reposição De round Voltando sua marcação Pra base CT Os jogadores vão colocando A C4 no solo Tem a HE feita Pra dentro do bombe Dispara rolando Não conecta Tenta tirar a cara ali O Yuri Sai vivo ainda Do setor ali De plant Ele corre agora Pela região da jungle Deu a cara Foi eliminado pelos Zipex 2 contra 2 Agora O carcerato leva o primeiro Se reposiciona Fica ali Na movimentação pelo Tetris Espotando Eliminando também Os Zipex 6 a 4 por aqui Joga assim Aí Como é que ele insertou Esse HS correndo O seu Olha os Zipex Meu Deus O Zipex pulou ali Pela janela Ele tentou descer Errou o pulo E levou a sorte De eliminar o brasileiro Agora dentro do bombe Tem marcação Também acontecendo por ali Por parte do Falig Um de vida Pro sempre O Zipex C4 chega no bombsite Smoke feito ali Pela região Do mercado Pra fechar A marcação Passagem E isso O Glaive Ah vai guardar O Glaive As vezes é desantajoso Fica difícil Aqui o Blame F Pega o primeiro Cai também ali O safe nas mãos Do Glaive Que avançou Agora Olha um avanço Muito forte Da equipe Das tralhas Por aqui Dois eliminados E assim A gente chega aqui No décimo quarto round A gente tem mais dois rounds Pela frente E pra que brasileira Fica bem sólida Economia Tem round armado Até o final Da primeira metade Pelo menos Não vai ter problemas De compra aqui Mesmo perdendo Por exemplo Este round Então acho que Fica justo aqui E uma primeira metade Com sete pontos Tá muito bom A equipe brasileira Pode conquistar O oitavo ponto Pode conquistar O nono ponto O oitavo talvez O nono acho que não Porque o Cacerá Tá sozinho Contra cinco jogadores Mas pra uma primeira metade Jogando de terra Na miragem Sete Oito pontos Que podem vir Que pode vir a acontecer Acho que já é Uma primeira metade Muito sólida Pra vitória no mapa Não muito boa Essa primeira metade Da equipe brasileira É A única coisa Que faltou aqui Foi Igual o round anterior Não Dois rounds atrás Ter esse Se domine o top mid Olha tem muito smoke Por ali A passagem Vem acontecendo A visão da ligação A visão da ligação Tá fechada E o drop Tá vindo por aqui O Yuri pegou o Glaive Tem um Far League Ali na região Do L O drop tem que tomar cuidado Com isso Faz a abertura Eliminado O Yuri pega o Blame F Do outro lado Troca tiros Aliás Foi bom pra gente Melhor quem caiu Quem caiu foi o Outro jogador brasileiro Mas Não tem tempo De plante Oito a sete astrales Estamos de volta Amarelo Gote Com Oito astrales Sete fúria Bom Oito a sete no marcador Agora a equipe da fúria Joga do lado CT Troca tiros aqui Um eliminado de cada lado Passagem pra região Da liga acontecendo O safe faz a abertura De pixel Busca espaço Drop Finaliza o dele Do outro lado Tem rotação Já da equipe da astrales Perdeu um primeiro confronto Aqui no bomb site Daí vai jogar pra B Provavelmente O que tudo indica Que os jogadores Já estão Na correria Lá pelo bomb da B E a equipe brasileira Com o jogador Arte Faz a leitura De jogo Identifica que talvez Seja isso que aconteça O Blame F sobe ali na janela Enquanto os demais jogadores Descem aqui O config caiu Por lá O que é isso Zipex? Meu O que é? Isso do MF Você também Tá aqui Dois contra dois O jogo Ainda rolando Pela região do mercado Aparição do cacerato Leva o disparo ali Mas não é finalizado Pelo L Vem movimentação do safe Caindo nas mãos do Zipex Último vivo agora É o jogador do cacerato Ele tem kit de fios Nas mãos Dá pra ele trabalhar Esse 2x1 Só que tá muito bom Pra equipe da astrales Vem MF Pra cima dele Não avançou E ele rotaciona pro rato Ele pegou o primeiro aqui Napa Guardi agora eliminado O safe tá por ali De M4 Tem agora O avanço feito Pela região do L O cacerato Pega o dele O drop derruba mais um O C4 Fica pelo caminho Config disparos aqui Pela ligação Punido também O safe Mais uma liberação Então o blame MF Sozinho agora Com o Figuex Trabalhando ali Pela região do meio Troca tiros Pega 2 jogadores Que isso Aí ele não tem a C4 Ele tem que ir pra B Obrigatoriamente Ele tem que ir pra B Porque acho que A tempo dele voltar O Yuri também acho que não vai ter noção De que o jogador avançou pro L Talvez ele identifique porque ele passou pelo mercado ali É, não vai ter, ele vai abrir de lado pro config Aí é aquele negócio, né, Amarelo? O safe acertou, hein? Acertou o primeiro disparo, crava a mira, se reposiciona Tenta novamente, jogadores não dão a cara pra ele Vai abrindo o pixel, eliminado pelo Fardig Agora agachado na movimentação ali pela caverna Tem a passagem pro bomba acontecendo Jogadores das tralhas chegam no bombsite Pra colocar o C4 no solo Fardig dá o disparo eliminado na sequência de round Pega o dele, guarda ele, tenta o disparo Vai pra cima, finalizou mais um jogador Segura aqui a arma que tem e deixa o 148 acontecer Avança aqui pelo meio, o jogador Gleve troca tiros Pega o primeiro, tenta o safe partir pra cima Atrás de volta da eliminação Tem uma K47 disponível pra ser recuperada por ali Dentro do bomba tem jogador atrás desse smoke Tá meio esquisito, é, não, aí acharam o drop Na sequência o cacerato por trás de volta O safe pega o dele também ali na marcação O C4 fica pelo caminho, são 20 segundos Cacerato em um pera cá Pode ser pego de costas pelo config Avança um pouco mais, eliminado Dois contra dois, o C4 é a moça Abertura aqui pra cima do Yuri Eliminação, o safe cai na sequência de troca tiros Blame F sozinho Nove segundos, ele precisa do C4 Pega o C4, parte pro bomba e vai colocar no solo Enquanto o Yuri avançou Aqui pra cima do jogador Avançou bastante o Yuri Ele tem um pixel muito bom Porque não viu ele, o jogador Blame F Agora, a movimentação do Yuri é mais próxima Já do setor de marcação Abertura e eliminação Não é possível, Napa É, e agora aqui vai ficar esquisito O Blame F tá avançando pela liga Tem jogador na cabecinha Quatro contra três O Yuri tá por ali O Blame F tá só esperando o jogo acontecer Pra ele passar pra esse smoke, Napa Dá uma olhada O Yuri pega o primeiro O Blame F aqui vai pegar de costa o jogador brasileiro Agora, a C4 tem a sua entrada a ser feita pro bomb site E dá, molotov e alta ali pelo jogador brasileiro Drop eliminado Tem que tentar entender que a Astralis agora tá buscando um avanço em bloco rápido De novo É, eles tão vindo pro jogo rápido, Napa Tão vindo pro jogo rápido Eles entenderam como tá funcionando Ganharam muita confiança E agora tão com o estilo de jogo bem mais rápido e agressivo Tudo bem Não tá funcionando Mas o outro eles vão fazer alguma coisa diferente aqui E vai punir a equipe brasileira Porque, enfim As leituras de jogo da Astralis são boas nesse momento Né, três contra dois por aqui E querendo ou não Eles vão eliminando os jogadores da equipe da Fúria E eles vão punindo a questão econômica Não levanta a economia da equipe da Fúria Tem esse problema também Né Tem agora jogador marcando por ali Olha aí O Ziplex levou a melhor pra cima do Arte Fica com 24 de vida Buscou o jogo o jogador brasileiro Foi punido nessa sequência Agora tem o Morotov alto ali pra cima deles Obrigado a sair do lugar O Yuri finaliza Ponto da Fúria O setor são 30 segundos Equipe da Astralis Com essa disposição que se encontra Vai jogar aparentemente Tiros rolando por aqui O jogador chega pelo janelão Primeiro foi punido ali O Rui MF que fica ligando na sequência O Paligre traz de volta A cara das mãos do Cacerato 19 segundos A C4 tá dropada Dentro do Bomb tem jogadores O Cacerato tá avançado por aqui Fica num pixel mais complicado Agora fazendo a abertura Ele vê os jogadores passando com a C4 Pega o primeiro Na sequência de round Parte pro Bomb O segundo jogador ali Tenta correr pela vida O Arte não permite 15 Vamos chamar a Maravilha Deu certo Napa Mas aí você chama mutado Que deu certo assim Tá então vou me mutar aqui Pra transmissão Brincadeira Amarelo Agora tô desmutado O ponto vai vir pra gente Por aqui 15 a 13 no marcador Beleza Amarelo Beleza Tentou disparar e já voltar Napa a ideia foi boa Aqui o drop foi eliminado A C4 vai passando Pro Bomb De maneira mais rápida Agora o split Pela região do L Tem movimentação chegando Tá por ali O Cacerato trazendo de volta A primeira eliminação pra ele Cai também aqui Mais dois jogadores Arte e Cacerato eliminados O safe segurando A movimentação aqui Pelo janelão Vem smoke pra cima A smoke Não foi smoke A flash vem sim Tirou a visão do safe por ali A C4 chega no Bomb É colocada no solo 4 contra 2 Molotov do safe ali Pra ganhar espaço Fazer dó É aqui Napa 4 contra 2 O Blame F Tá num posicionamento Muito forte Parte Tão forte assim né Partiu pra cima dele Yuri Tem marcação aqui pelo L Avança o primeiro Pega a sequência Yuri 2 quilos Trai de volta o Glebe Parte pro 1x1 Agora o safe O jogador brasileiro Não tem muito tempo Tem que partir pro round Pega uma K47 Joga pra cima do Glebe Ponto da Astralis 2 a 0 na série Vamos de Lauer Vamos de Lauer Né Enfrentar a Outsiders Amarelo Não teve um dia bom Não teve uma série boa Equipe da Fúria A Astralis Que pra mim Não venceria a partida Ganhou 2 a 0 Seco Lá do outro lado Amarelo 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 A CIDADE NO BRASIL